Para a mulher do Pampa, Pararampa de Pampampa Pararampa de Pampampa, Pararampa de Pampampa Foi assim, foi assim, foi assim Divulgar o sabãozinho, a novinha gosta pampa Eu sou tebis e lanço, Pararampa de Pampampa Foi divulgar o sabãozinho, a novinha gosta pampa Agora o bonde todo, Pararampa de Pampampa Vê o bonde dançando, me liga e dança pampa Para a novinha solteira, Pararampa de Pampampa Divulgar o sabãozinho, a novinha gosta pampa Eu sou tebis e lanço a nova, Pararampa de Pampampa Foi assim, foi assim, foi assim Combre aqui, chapa quente, as mulheres ficam loucas Que sai bem alto, quem quer beijar na boca Combre aqui, chapa quente, as mulheres ficam loucas Que sai bem alto, quem quer beijar na boca E de Emerson, inimigo a lá, sua festa começa aqui Pararampa de Pampampa Pararampa de Pampampa